Olha só a situação que o índio Maringá encontrou no final da rua Dolores Duran, na região do Conjunto Cidade Alta aqui em Maringá. Sandro, é revoltante. Nada melhor do que morar próximo à natureza, aqui no final da rua Dolores Duran, no final do Jardim Paraíso. Na rua 39.082 era para ter essa visão da natureza. Mas nós viemos através de uma denúncia e aqui a visão que nós encontramos é uma visão grotesca de pessoas que não respeitam o meio ambiente, de pessoas que não têm consciência. Dá só uma olhada o que as pessoas acabam vendo quando passam pela rua 39.082. O lixo jogado de forma desumana pela calçada. Restos de alimentos, marmitex, olha aí, misturado com pedaços de madeira, restos de creme, potes de creme, mas sacos plásticos que demorarão dezenas de anos para ser consumido aí embaixo da terra, poluindo de uma forma sem consciência nenhuma. Dá só uma olhada o tanto de vasilhames jogados. Uma prova de que muitos seres humanos não dão respeito ao próximo e não pensam no futuro dos filhos. Porque ao conservar o meio ambiente, você está preservando o futuro dos seus filhos, das pessoas que você mais ama. Ou as pessoas que vocês mais amam. Mas olha a situação. E além do lixo jogado, um outro oportunista, ou um vândalo, veio até o local e ateou fogo. E foi através disso que uma denúncia foi feita para a nossa equipe. Nós viemos até o local e a situação aqui realmente é lastimável. E se você ver algum veículo, alguma pessoa jogando lixo aqui, ligue 18190, tire foto do carro e mande também para a nossa equipe. O que nós queremos é colocar esses porcalhões ou mostrar esses porcalhões na televisão para que isso pare. É, isso aí é um absurdo. Além desse lixo todo, tem o perigo com a dengue, né, que acumula água. Em nota, a Prefeitura de Maringá informou que fez uma visita no local depois que a gente cobrou uma solução. E que amanhã o lixo vai ser retirado. Parabéns aí para a Prefeitura que vai logo tirar todo esse lixo, essa lixarada desse lugar. E reforçou também a limpeza de locais como esse que a gente mostrou é feita com frequência. E que toda a população acaba sofrendo com a falta de conscientização de algumas pessoas. A Prefeitura pede para que todos denunciem casos assim por meio do 156, já que existem penalidades e multas para quem faz o descarte irregular.